Música O problema que eu não quis contar pra vocês antes do voo pra não estragar o clima e tal É que a gente acho que tá meio lascado A gente resolveu descer esse morro aqui, ó E tem umas pedrinhas soltas aqui E lá tem uns pedregulhão, umas valetas muito loucas Que eu falei pra Otaviano que não era pra descer O tio que encontrou com a gente, cruzou com a gente com o Jimmy Falou que não era pra gente descer Mas esse alemão gordinho quis descer Bom galera, agora é a hora da manobra Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vou dar a volta Deixa eu dar um tchauzinho assim Pronto, as duas câmeras estão simultaneamente ligadas Eu vou tentar dar uma resinha aqui agora E tá complicado, porque realmente O cara tinha falado que aqui era um pouco complicado Mas a Maria é bem guerreira assim Então ela vem nos lugares Mas eu tô sinceramente com um pouco de medo aqui Porque ficou um pouco pesado mesmo Mas eu acho que vai dar Deu aqui, né? Baixinha Agora acho que tu consegue já virar Vem pra trás Vem pra trás já Tenta vir aqui ó Oi? Não Não Tá indo Onde é? Oi? Não é melhor que eu vou continuar pra cá assim? E de frente? Só ver se não tem buraco aqui É, vem aqui ó Faz o balão aqui Mas eu não vou fazer o balão Eu vou fazer o balão lá pelas aquelas árvores ali ó Porque ela não faz esse balão assim tão fechado Dá pra ir aí no meio desses dois aí? Dá Só não sei se vai subir aqui depois, mas Vira o máximo aqui dentro Lembra de pegar o trilho do mato Faz assim ó Dá? É E entra aqui Aí tenta tracionar aqui no mato Tá batendo alguma coisa Dá um buraco Tá cavando Vem pra cá Que aqui é mais firme Aê Agora Distorce Tenta Fizendo um Peraí Aí tenta subir aqui pelo lado mais Tem que subir no pau Abastinho e fico lá atrás Não posso esperar ela Maria, agora é o problema Maria Fodeu Para Eu tentaria entrar no mato aqui Mas não vai adiantar Como é que tá aqui? Será que eu consigo vir pelo lado assim? É meio barranco É melhor você descer do carro e vir olhar eu acho Não consigo descer aqui Não, eu vou tentar parar ali mais no mato É, tem que ver que dentro Descer Ajuda aqui, Peta, vem atrás aqui pra gente ver um ponto de apoio. Pra mim, conseguir pegar o embalo. Ah, então, eu tô pensando em meio que entrar de lado, assim, ou de costas, porque tá vendo que é um morro, daí eu venho de costas, pego o embalo e vou. Como é que tá ali atrás? Vê se dá pra gente também fazer isso. Vai lá, então, vamo ver. Eu vou vim bem por dentro aqui, porque tá melhor o buraco, depois eu corto por fora ali. Se eu acho que a gente quiser, vamo lá, Maria. Segunda tentativa. Vai, Maria! Vai, Maria, porra! Vai, Maria, caralho! Aqui é 4x4, porra! Isso aqui vem no mundo afora, porra! Pra quem fala que a Maria não é guerreira... Eita porra! A gente só se mete em confusão, hein? Vamo embora! Vai, Maria! Plaquinha gorda! Vamo, Patinha! Uhuuu! Tudo certo aí, Patinha? Nossa, dá uma adrenalina, vocês vão! Tudo bom aí, Petra? Deixa eu ir em barrasquebadas ou você não acha que patinando? Não, não, não é, Petra? Uhuuu! Volkswagen, olha nós! Tem que ver agora se a gente não vai acabar com a gasolina, né, Petra? Pega uma água pra gente, Petra! Um salve, senhor! Nossa, gato! Uhuuu! Também sei mesmo, só falta ele parar e acelerar aí! Não, não! Treinamento 4x4, Petra! Não tem essa não! A baixinha lá fora! Vai, vai, vai! Não, não para! Vai, galera! Vamos se bora, porra! Vamos se bora, galera! Tem muita coisa pra lá frente ainda, agora a gente tem uma boa estrada pra voltar! E vamos descansar no carro! Essa acelerada deve ter dado uma jorrada de gasolina! É, então! Tomara que não acabe ela! Vem com a gente! Vocês perceberam ali que eu e a baixinha temos técnicas de 4x4 e tudo? Não, peraí! Vamos vir aqui por esse trechinho e a baixinha fica... Eu raciocínio mesmo! Funciona bem parecido! E a baixinha fica de olho e não vai dar, amor! Não, calma! Calma que eu mando aqui, baixinha! Eu tenho domínio sobre essa mulher! Ela é arisca, é uma vaquinha gorda, mas quem manda sou eu! Foi bem treinado aí comigo! Foi me domar! Tudo bem que tá com um pouco de embreagem difícil agora, mas já tô pegando as mães aqui de novo, que a rapaziada sentiram ali, né? O detalhe todo foi aquela parte ali que a gente precisava refazer ali, porque o que aconteceu? Quase passou! Foi muito pouco que eu entrei na primeira! É! É porque tinha um buracão ali, deu o que aconteceu! Eu tentei passar pelo buracão no talo, mesmo tipo, afudendo, mas não tinha o que fazer! O carro tava patinando já nas pés! Não sabia, não passou, não! Mas o que tinha ali mesmo? Cascado! Isso é muito cascal ali, então eu tava acelerando pra gente passar no cascal e ela veio meio que cavocandinha ali! Por isso que eu até fui andando também no meio das gramas! Depois a gente analisou, não! Sobe aqui, daí vai pelo latinho! Vira pelo lado que tinha mais grama também, entendeu? Que é onde dá mais aderência na roda e... Assim, né galera? Todo mundo fala, meu, você vai voltar! Juro! Na ida pra lá a gente cruzou com um casal de aventureiros num time e falaram, não vai! Porque ali não rola, não! Sem 4x4, vocês não vão chegar em muitos lugares e não sei o que! Tá vendo? Ela vai! Não há necessidade de forçar tanto ela, é óbvio que não! Quanto menos a gente forçar, maior a durabilidade dela! Mas ela vai! Vai! E volta! E volta! Um pouco de sofrimento e um pouco de técnica 4x4, né Peter? É! Ou um pouco de técnica 4x2 com bosta! Teve um pouco de adrenalina! Nossa! Vamos embora! Uh! Segue o bonde, rapaziada! Vamos então agora lá pro camping! Tirar um estilo gostoso! Lá relaxar e editar um videozinho! Pra terminar com o chave de hoje, né Peter? É! Ainda tem mais uma subida tenebrosa aqui pra galera só pra saber! É! Ah, mas aqui só se subiu o nível da água no rio daqui! Não! Mas aquela subidinha ali também é meio... A do rio mesmo, tu tá dizendo, né? Não, não! A passão é do rio! Ah! Pra chegar na casinha de novo! Vamos lá! Vai dar certo, rapaziada! Tchau! Tchau!